A República Romana foi estabelecida após a queda do último rei, Etrusco, Tarquínio, O Soberbo, em 1509 a.C. Este marcou a transição de uma monarquia para um sistema republicano, onde o poder era compartilhado entre magistrados eleitos e outras instituições governamentais. A República era caracterizada por uma complexa estrutura política, incluindo o Senado, as Assembleias e os magistrados. Os consules, eleitos anualmente, eram os principais magistrados executivos, enquanto o Senado, composto por aristocratas, tinha um papel construtivo importante. As Assembleias, como a Assembleia Centurial e a Assembleia Tribal, eram responsáveis por eleger magistrados e aprovar leis. O período republicano foi marcado por conflitos sociais entre os patrícios, que eram os aristocratas, e os plebeus, que eram a classe comum e a maioria no exército romano. Este conflito, conhecido como luta das ordens, resultou em várias reformas que ampliaram os direitos políticos dos plebeus, incluindo a criação do Tribunal da Plebe, em 494 a.C., que tinha o poder de vetar as ações do Senado e dos magistrados. Os plebeus conseguiam organizar assembleias e promulgar leis que garantissem tanto os direitos quanto tinham os patrícios. Durante a República Romana passou de uma pequena cidade-estado para uma potência mediterrânea, através de uma série de guerras e conquistas. Isso inclui as guerras púnicas contra Cartago, que resultaram na dominação romana sobre grande parte do Mediterrâneo Ocidental e as conquistas na Grécia, Ásia Menor e outras regiões. No final do século II, a.C., os irmãos Tibério e Caio Graco tentaram implementar reformas sociais e agrárias para aliviar a pobreza e distribuir terras públicas para os plebeus. Sua proposta estabelecia um limite de tamanho a todas as propriedades romanas, 500 iogera, 120 hectares aproximadamente, e o que excedesse a isso seria tomado pelo Estado e distribuído entre os despossuídos. Suas reformas enfrentaram fortes oposições dos senadores, levando-a a conflitos violentos e sua eventual morte, mas influenciaram futuras mudanças políticas e sociais. O século I foi marcado por uma série de crises e guerras civis que enfraqueceram a República. Figuras como Mário, Sula, Pompeo e Júlio César emergiram como grandes líderes militares e poderosos que desafiaram os Estados. As rivalidades culminaram na ditadura de César e, subsequentemente, a morte em 1944, que levou a mais estabilidade. Após a morte de César, seu sobrinho e herdeiro, Otaviano, futuro Augusto, consolidou o poder através de alianças e conflitos, incluindo a vitória sobre Marco Antônio e Cleopatra na Batalha de Ásio em 31 a.C. e em 27 a.C. Otaviano foi nomeado Augusto pelo Senado, marcando o fim da República e o início do Império Romano.